Come on! O que a gente vem falando, e que muitos outros sites vêm falando, pode acontecer essa semana. Pode não, irá acontecer essa semana, porque se Mr. Boom falou, está falado. É, rapaz, a gente vai mostrar pra vocês aqui o Twitter do Ed Boom. Deixa eu puxar aqui, aqui, pra vocês poderem ver. Inclusive aqui tem uma galera, né, nossos amigos que já estão comentando a respeito, mas o Ed Boom ele falou o seguinte, ó, depois de 8 milhões e contando, né, de jogos, de unidades vendidas do Mortal Kombat 11. Só o Mortal Kombat 11 vendeu 8 milhões. Eu não sabia que estava nesse nível aí. Muito bom, parabéns. Parabéns. Ainda não terminamos, diz ele. Fique ligado pra ver o que vem por aí para Mortal Kombat 11 nesta semana. Nesta semana, meus amigos, olha. A gente tem aí, então, até sexta-feira, dia 9, mais ou menos, porque acho que o final de semana eles não devem fazer anúncio. Sábado é o último dia da semana, sendo que domingo já é a semana seguinte, mas é difícil eles fazerem anúncio de sábado. É, então, por isso. Só que vale um destaque importante, Ariel, que acho que foi o Caião que falou em um dos vídeos dele e até o Sherlock Ramos, nosso também, ele comenta bastante no nosso tweet, falou que foi uma... que comentou que dia 8 é aniversário do Mortal Kombat e o Caio disse, o Caião do Meia Lua, disse que surgiu num grupo deles lá do Meia Lua. Não foi ele que disse, né? Ele fez justiça. Mas, mas... É legal que se pensasse isso. Foi mal, apareceu a nossa abertura aí, que eu acabei esquecendo de tirar. Foi mal, a gente tá gravando tudo na correria aqui, foi mal, vamos lá. Não, 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 vai bate bola aqui no tete-a-tete e... e é bem provável, né? Dia 8 é quinta-feira. Quinta-feira agora. O jogo foi lançado dia 8 de outubro de 1992. Primeiro jogo. Então faz o quê? Quantos anos aí? 18? 20? 92? 28. 28 anos. É muito tempo, hein? É 28 anos, muito tempo, muito tempo. E, cara, seria legal eles usarem essa data pra fazer alguma coisa. E aí a gente pode ver o Combat Pack 3, Aftermath 2, enfim. Sem dúvida. Eu não tenho certeza só se foi outubro ou se foi agosto que lançou. Por isso que eu fiquei na dúvida sobre essa data. Porque, se eu não me engano, aí eu não tenho certeza, também não vou ter todos os dados na mão aqui, mas é porque o... o... do Arcade talvez tenha uma data diferente, coisa do gênero. Mas... Outubro de 1992. Tá no Wikipedia. Se está no Wikipedia, é verdade. É, então, quando eu puxo pelo Google ele me mostra agosto de 92, tá entendendo? Então, por isso que eu tô falando. Então, acho que talvez aí a gente tenha... esteja vendo o aniversário do Mortal Kombat 11 em alguma plataforma. Não quer dizer que talvez seja do jogo em si. Mas tudo bem. isso não tem problema. Isso aí é algo para vídeos do Max Vianna que faz histórias e detalhes técnicos. Mas, é... Outro vídeo? Não, o Max não tá fazendo vídeo de Mortal, mas é... mas é o... mas porque ele é conhecido por isso. O repertório dele deve ter alguma coisa lá. Com certeza, com certeza. Ele deve saber isso de cabeça. O Max manja muito das histórias do jogo. É... Mas o... Agora a gente tem a certeza de que a gente vai ver alguma coisa. Há uma galera que diz que o que ele tava dando dica antes sobre aquela parada do Queen e tudo mais tinha relação com os skins com as skins que a gente viu por aí. E não sobre os novos personagens o que pode fazer com que muita coisa não seja verdade do que a gente viu. Só que a gente falou até num vídeo mais recente que alguns vazamentos podem ter acontecido que demonstravam que a Milena, Rain e Rambo podem ser os próximos personagens a fechar o Combat Pack 2, né? É que naquela ocasião não era só vazamento era data mining. É, data mining. Isso... Isso dá uma veracidade muito maior. Claro que pode ser fake. O Ash tá aparecendo em data mining desde o Combat Pack 1, né? É verdade. É verdade. E não só isso. Em emails da Netherrealm. Em emails, é. Exatamente. O Ash tá a lenda da lenda do Mortal Kombat. Se não vier vai ser esquisito. É, exatamente. Mas aí a ideia por enquanto parece que vem Rambo, Milena e Rain. Mas é isso aí, né, mano? Mas é que assim, olha, muita gente tá ansiosíssima pra ver... A hora que ele quiser. É, muita gente tá ansiosíssima pra ver ele anunciar logo alguma coisa nova e tudo mais. Eu entendo a ansiedade da galera. Mas é uma coisa que eu sempre vou repetir, mano. Os planos desses caras andam lado a lado com o esporte. Eu acho que eles estão segurando e talvez agora eles possam ter um planejamento já pensando nisso. Porque via online Mortal Kombat não fez muita coisa. Quem fez foi a comunidade como o Kombat Club e tudo mais. Aqui no Brasil, por exemplo. E aí, se eles lançarem por lançar os personagens... A gente também. É que o Kombat Club e os caras são especialistas. É, não. Eles têm outro nível. Outro patamar. É o novo... Amador. É, o próximo torneio dos caras. Ela dá 5 mil reais. Os caras estão olhando muito bem, mano. Mano, parabéns aí pra galera do Kombat Club. É, o Kombat Club e o Bomber também tá fazendo o Bomber Stage. Um baita nome legal. Então, tipo, é legal ver a comunidade se movimentando. Mas eu acho que faltou um pouco da Netherrealm criar o dela, sabe? Falar, olha, nós estamos com o planejamento do esporte do Mortal Kombat pra que a cena não fique parada. E a gente vai fazer isso aqui. Tem até uns torneios lá fora, mas englobou só pequenas regiões. A Capcom, por exemplo, já fez tudo no mundo inteiro, né? Então, acho que faltou um pouquinho disso daí. Pra poder manter o jogo quente e fazer com que os anúncios dos personagens do que fosse chegar fosse mais relevante pra eles também. Porque eu acho que eles seguraram, não é só um problema de desenvolvimento aí. Eu não julgo nessa parte porque cada um lida com a pandemia que, tipo, acha melhor, sabe? Eu não julgo aquele que faz os negócios, mas também não julgo aquele que não faz estar se resguardando e tal. E não é só você falar vamos fazer uma chave e joga. Não, tem logística, tem um monte de coisa que envolve, tem produtores, tem operadores de campeonato. Então, as coisas cada um vai do jeito que achar melhor. Mas a pandemia já tá, se Deus quiser, mano, se, sei lá, Raiden quiser, tá perto. O Raiden só faz merda. O seu Raiden, né? Não, não. O meu Raiden ele tá mó bom, cara. Mas o Raiden na história do Mortal Kombat 11 ele só faz merda. É verdade. É verdade. Então, você, tipo, se tiver no fim mesmo, graças a qualquer outro, sei lá, fugir, a gente pode começar a ver mais movimentações desse estilo, né? Do esporte no Mortal. É o que tá faltando, eu acho. É o que faz com que eles até agora estejam segurando. Mas se vier com Rain, Milena e Rambo, ninguém mais vai poder reclamar. Agora, a questão é, vai sobrar hype se vierem os dois? Tá certo que tem Ermac, tem outros personagens bons demais que podem estar chegando depois do Smoke. Mas se vier Rain e Milena de uma vez, vai sobrar hype? É verdade. Porque esses talvez sejam, né, de todos que já foram, os personagens eram muito pedidos, mas a Milena tá no topo de todos. Não tem aqui nenhuma comparação com os que já saíram e os que poderão sair no futuro. A Milena tá sempre em primeiro, pelo que eu vi aqui na galera comentando. sem dúvida, sem dúvida. Nas lives. E a Milena tá em primeiro. O Rain também tá muito bem comentado, tá muito bem cotado. O pessoal gosta muito dele. E merecido, né? Um bom personagem e tal. Então, assim, esses dois, hoje, são os mais pedidos. Com certeza. Se eles vierem, aí eu posso até concordar com você, mano. Vai ter, os caras vão ter que fazer alguma outra, alguma outra ação pra promover personagens. porque o Ed, ele é mestre nisso. Ele vai começar a dar diquinhas de personagens que talvez ele traga ou não e aí a galera vai ficar maluca, vai começar a teorizar e vão começar a pensar em outro personagem e pedir outros personagens. Mas talvez a mesma força desses dois, não sei se vai chegar. É, eu acho que eles... Eu não acho errado também se vierem. Não tenho problema com isso. Até porque eu aceito muito bem personagens diferentes, né? Ou convidados ou personagens que eles talvez queiram inventar pra nova fase do Mortal porque se a nova história levar mesmo pros outros reinos como a gente tava pensando, do Shang Tsung ser o verdadeiro final e tudo mais, pode ser que surjam novos personagens de lá. Então, eu não tenho problema nenhum se vierem novos personagens. O pessoal vai falar ah, queimou a vaga do Striker, queimou a vaga do Ermac. Isso eu acho bobeira. Mas, realmente, eu vejo que eles vão lançar um hype absurdo que pode fazer com que Mortal Kombat chegue no seu ápice do 11 e aí ele começa a cair um pouquinho que vai ser natural porque, putz, você tem de uma vez dois personagens tão fortes e ainda o Rambo se vier nossa senhora, velho. Baita pack importante. Exatamente. Porque eu fico pensando bom, a Milena morreu no Mortal Kombat 10, né? Qual seria a explicação pra ela voltar? Suponhamos que tem uma explicação plausível. Os caras voltaram no tempo trouxeram ela de... É, tem algumas coisas que podem entrar aí no meio, né? Que é a viagem no tempo ou clone. Porque a Milena é um clone então pode ser que tenha os clones. É verdade, é verdade. Mas, mas, tirando isso, né, tal, todos os outros que disseram que ah, não vai vir porque morreram podem voltar também. Se for no clone, beleza, aí não tem como. Mas a viagem no tempo já veio um monte. Então, de repente, a gente pode ver o Air Mac. O Maraca morreu no X também, né? E tá no jogo desde o começo. Então, tipo, isso já não é mais problema com Mortal Kombat. Morreu, virou Marvel, tá ligado? Não tem problema nenhum. É o sonho de todo mundo transformar sua obra em Marvel. Primeira coisa tem que fazer. Pode chegar. É, o Naruto também faz o Edotensei e já era, mano. O negócio volta também e já é. Não tem o que fazer, cara. Morreu? Nunca morreu de verdade. É isso que acontece. Mas então... De quê? The Boys. The Boys, é. The Boys morreu, morreu mesmo. Pelo menos até agora. Mas eu acho que sim, morreu, morreu mesmo. Então, galera, comentem o que vocês acham que vai acontecer. Eu acho que vai pra esse caminho da Milena, Rain e Rambo. Vai ser top se vier mesmo. Eu vou jogar com a Milena, certeza. Eu não falei The Boys por qualquer motivo besta. Eu gostaria que tivesse algum personagem de The Boys em Mortal Kombat. Eu queria que tivesse o Butcher. O Butcher seria da hora. Mas o Capitão Pátria... Ele é pra ser o Injustice. Mais do céu. Ele iria ser top do Injustice. Cara, eles têm que fazer alguma coisa. Porque ele é o Superman do mal, mano. Nossa, ele é foda. Ia ser muito louco. Mas no Mortal Kombat ia ser da hora porque a gente não vê os caras matando o Capitão Pátria até agora. E no Mortal Kombat isso seria incrível. Porque esse cara é muito bom e o personagem sendo dilacerado ia ser um deleite. Será que teremos que fazer um novo vídeo? O jogo de super-herói com a violência que todos queremos está em The Boys? Acho que tem futuro. Comentei. Tem que ter violento pra caramba também, né? Não dá pra dizer. É, mas não tem super-herói, né? É isso que eu tô dizendo. O Injustice é violento e o Marvel também porque tem porrada mas não tem muito sangue. E é verdade. Então comente o que vocês têm a dizer. É isso aí. Já aproveita, deixa o seu like e compartilha esse vídeo. Valeu. Valeu.